Alex morre de ciúmes de Leandro por Maria Alice. Por isso, o Alex acabou expondo o colega. Gente, vocês viram esse vídeo que tá rolando? Eu vi. Ai, gente, mas como é que o cara me dá um mole desse? Que mole, você tá louco? O cara tava fazendo um show, ele dança, só isso. Ah, não acredito. Quem foi que divulgou isso aqui, Thalice? Foi o Alex. Hoje, tá maluco, moleque. Com que direito tu invade minha privacidade desse jeito? Malhação Vidas Brasileiras. Tchau.